A pontuação do oitavo, diferença entre o Vitória Kenoni e a Aparecidense que está na oitava posição, está no saldo de gols, olha a bola na grande era saída do goleiro, gol, Fábio Lima para o ABC, e o Alvinegro mais querido de Natal empata rapidamente, jogada na parede do Enan, ele soltou para o volante, o Eric Varão colocou na cama do gol, o Fábio Lima, que passe do volante do ABC, ficou fácil para o Fábio Lima, que apareceu na grande área com muita liberdade, chegou até a sair do gol Dalton, mas não foi o suficiente para fechar o ângulo do meio campista Fábio Lima, ele desbloqueia a defesa do Vitória, início de jogo, está jogando o Wellington Reis, boa distribuição de jogo, encontra o Alisson, Eric Varão solta rápido, esse é Filipinho, mais uma vez com o Varão, vejam como o Filipinho vem por dentro, o Varão arriscou, gol, ação, Eric Varão para o ABC, ele chama na perna direita e marcou um golaço do Pacadão, Filipinho se apresentou para o passe, o Eric Varão deu só uma olhada para o goleiro e falou, deixa eu arriscar, deixa eu ver o que gola, o volante que deu assistência para o gol do Fábio Lima no primeiro tempo, agora silencia o Pacadão, golaço de Eric Varão, tudo empatado de novo no Manuel Barradas!